Pessoal, vamos responder essa questão aqui da Banca do Nesp de Raciocínio Lógico, para quem está estudando para a Polícia Civil de São Paulo. É uma ótima questão que geralmente eles cobram muito. Essa aqui, ela fala o seguinte, Ana, Bia e João possuem cada um uma única formação e das quatro afirmações seguintes sobre suas especialidades, uma afirmação é falsa e as outras três são verdadeiras. Então, aqui, a gente tem uma, duas, três e quatro alternativas. Para a gente poder fazer isso aqui, a gente tem que fazer os testes, a gente tem que testar, não é uma questão que a gente consiga fazer de primeira. Então, ela demanda um pouco de tempo e na hora da prova você tem que ser rápido para fazer essas questões. Então, se ele falou aqui que uma três são verdadeiras e uma é falsa, vamos eleger aqui aleatoriamente, isso aqui não é, não é, ah, vou eleger essa aqui não, é teste, vou escolher aleatoriamente. Vamos pegar essa mais simples aqui e dizer que ela é falsa e as demais são verdadeiras, tá bom? Então, vamos lá. Se João é químico e é falso, então, vamos aqui, vamos interpretar. João é químico, João é químico e vai ser falso. Consequentemente, se a gente falou que essa premissa aqui, Ana, engenheiro e João é químico é igual, é verdadeira, então, a gente sabe que na regrinha do E, né, dois, dois vezes é verdade. Então, aqui, se eu alegar que essa aqui é verdadeira, já vai entrar em contradição. Então, a gente sabe que VF deu diferente, isso aqui vai dar falso, né? E a gente já tem um falso aqui, então, entrou em contradição. Então, esse daqui não pode ser falso, tá? Então, vamos considerar essa aqui agora como verdadeira e a de cima vamos considerar como falso, tá bom? Vamos lá. Então, vamos isso, vamos nessa. Essa daqui vai ser verdadeira, essa de cá vai ser falso. Lembrando, senhores, o seguinte, ó, que pra vocês fazerem essas questões aqui, vocês têm que tapar da tabela verdade. E as regrinhas da tabela verdade é o seguinte, ó, o E, o OU, o OU, o SI, então, e o SI, somente SI. O E é representado assim, o OU é dessa forma, né? O OU, o OU é assim, o SI, então, e o SI, somente SI, que é bicondicional, é dessa forma. Qual é a regra do E? O E, se aparecer duas premissas verdadeiras, isso aqui é verdade. Quando eu falo duas premissas, no E, no conectivo E, vocês entendem o seguinte, esse aqui é o conectivo E. Se a gente considerar que essa daqui é verdade, aqui, ó, Ana Engenheiro é verdade, e depois do E, João é químico, é verdade, você vê que apareceu, ó, dois Vs. Dois Vs é verdade. Então, esse é o único caso no conectivo E, né, que vai dar verdade. E quais são os demais? Isso aqui eu já tenho de cabeça, né? Um exemplo, a gente sabe que no E só se aparecer dois Vs são verdade, então, se aparecer VF, será falso. Se aparecer VF, né, falei FVVF, será falso. Se aparecer FF, será falso. E como eu falei pra vocês, se aparecer VV, é verdade. Então, o único caso de ser verdadeiro no conectivo E, né, é com dois Vs, beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Então, vamos fazer o segundo teste, né? Já que a gente fez o primeiro e o primeiro deu, o primeiro foi errado, né? O João é químico. O João é químico, é verdade. Consequentemente, Ana em engenheira será verdade, porque a gente fez com que essa frase fosse verdade. Então, V com V é verdade. Então, vamos lá. O João é químico. O João é químico, é verdade. Então, Bia não é geógrafo. Consequentemente, isso aqui, ó, tem que ser verdade também, tá vendo? Porque se a gente colocar aqui ela como falsa, vamos continuar aqui, ó, no sim, então. Se a gente colocar ela como falsa, isso aqui será falso. Deixa eu continuar aqui. Eu falei aqui que no E, dois V é verdade. No O, né? No O, um V é verdade. No O, diferente é igual verdade. Ou seja, diferente, quando eu falo diferente, S, D, V, F, né? É verdade. Ou F, V, será verdade. No sim, então. No sim, então, é o quê? Vera Fischer. Feia. Vera Fischer. Então, verdade e falso, vai dar falso, tá? E no sim, então, é verdade e verdade, vai dar verdade, né? E falso com falso, vai dar falso. Beleza? Então, vamos lá. Se João é químico, então Bia não é geógrafa. Beleza. Agora vamos para a segunda aqui, ó. Bia é geógrafa. A gente sabe que Bia não é geógrafa. É verdade, né? Bia não é geógrafa. É verdade. Bia é geógrafa. É falso. Ana é engenheira. Ana é engenheira. É verdade, ó. Ana é engenheira. É verdade. E no O, né, a gente sabe que no O, tá? Um V é verdade. Então, apareceu um V e a gente considerou que essa daqui é falso, né? Então, um V é verdade. V é F. F, V é verdade. Mas a gente considerou que essa aqui é verdade. Então, já não deu certo, né? Opa, apaguei tudo. Deixa eu voltar aqui. Então, não é isso, né? Então, vamos aqui. Vamos apagar aqui, então, que a gente... As nossas considerações. Vamos considerar que essa aqui seja verdadeira e a de cá seja falsa. Pra gente poder chegar na questão. A gente viu que aquela ali... Viu que... Então, aqui. Essa aqui vai ser verdadeira e essa aqui agora vai ser falsa. A gente veio de baixo pra cima testando, né? Então, vamos lá. O João é químico. É verdade. Então, consequentemente, Ana é engenheira. Será verdade. Porque no conectivo é verdade com verdade da verdade, né? No outro aqui, ó. Se João é químico, então Bia não é geógrafa. Se João é químico, então Bia não é geógrafa. Sabe que João é químico, é verdade, né? Então, Bia não é geógrafa. Consequentemente, tem que ser falso. Por quê? Vera Fischer. Vera Fischer. Fabulosa. Então, Vera Fischer, né? É falso. Então, bateu a questão. Agora vamos cá, ó. Bia é geógrafa. A gente sabe que Bia não é geógrafa. É falso. Então, Bia é geógrafa. É verdadeira. E vamos lá. Ana é engenheira. A gente sai aqui, ó. Ana é engenheira. É verdade. A gente sabe que no conectivo OU, se aparecer um V, é verdade. E aqui apareceram foi dois vezes, né? Porque vamos aqui para a gente lembrar. Vou mostrar aqui para vocês. No OU, tá? No OU, o único caso de ser verdade é se aparecer... Vamos lá. Um V é verdade. Então, se aparecer VF é verdade. Se aparecer FV será verdade, né? Se aparecer VV será verdade. E se aparecer FF, né? Será falso. Entendeu? Então, se aparecer um V é verdade. Então, essa daqui é verdadeira, né? E vamos cá. João é químico. É a sentença simples, né? João é químico. A gente sabe que é verdade. Então, João é químico. É verdade. Então, bateu. Aí você acha, ó. Terminou a questão. Não terminou a questão. Vamos agora para as interpretações. Vamos lá. Ana não é engenheira. Engenheira. A gente sabe que Ana é engenheira. Então, Ana não é engenheira. É falso. A gente sabe que no coletivo E tem que ser verdade, verdade, para ser verdade. Então, é falso, né? Mas já que a gente está aqui, ó. João é químico. João é químico. É verdade. Então, está falso. Ana é engenheira. Ana é engenheira. É verdade. Ana é engenheira. É verdade. E Bia não é geógrafa. Bia não é geógrafa. Vamos ver. Bia é geógrafa. É verdade. Bia não é geógrafa. É falso. Então, esse aqui deu falso, né? Porque tem que ser VV, né? Terceira. Bia é geógrafa. Bia é geógrafa. É verdade. Ana é engenheira. Ana é engenheira. É verdade. Ó. No conectivo E, V com V, dá o quê? Verdade. Então, essa é a nossa alternativa. Vamos para a próxima. Bia não é geógrafa. Vamos lá. Bia é geógrafa. É verdade, né? Bia não é geógrafa. É falso. Ou João é químico. João é químico. É verdade. João é químico. É verdade. Opa. Bia não é geógrafa. Bia não é geógrafa. Bia é geógrafa. É verdade. Bia não é geógrafa. É falso. Ou João não é químico. João não é químico. João é químico. É verdade. João não é químico. É falso. Então, deu falso. Ou João é químico. A gente sabe que o João é químico. É verdade. Escreve. Opa. Peraí que eu estou escrevendo. Opa. João é químico, é verdade. Ou Ana é engenheira. Ana é engenheira, é verdade. A gente sabe que no ou, ou, tá vendo? No ou, ou, aqui, ou, ou, tem que ser diferente para ser verdadeiro. Então, como deu igual, isso aqui é falso, tá? Então, a alternativa é a letra C. B é geógrafa e Ana é engenheira, beleza? B é o que a gente sabe que é muito bom. B é o que a gente sabe que é muito bom.